Mas logo que eu comecei a consumir os óleos, comecei a ter um resultado bem legal. Então eu senti que no primeiro dia que eu utilizei lavanda, apliquei aqui na região do peito, eu já não fiquei acordando várias vezes à noite. Parece que deu uma reduzida na questão da preocupação. E o balance eu comecei a aplicar nos pulsos, pulsos atrás da orelha e inalava profundamente. Então isso eu comecei a fazer essa jornada, o que a gente chama de uma jornada terapêutica. Que é você utilizar pelo menos sete dias. Usar de uma forma certinha mesmo, pelo menos sete dias. E daí o resultado foi fabuloso. Eu adoro os óleos essenciais. Aí eu fui estudar bastante sobre o assunto. Empreender nessa área só veio depois. Então durante o mês de dezembro inteiro, ali no finalzinho de novembro, pro início de dezembro até o final de dezembro, eu aprofundei nessa área. Eu comecei a estudar muito sobre aromaterapia, sobre psicoaromaterapia. Eu tô até com um livro aqui que eu sempre levo pra cima e pra baixo. É um livro de psicoaromaterapia. Tem até umas partes aqui marcadas. Porque sempre que eu pego assim um tempo entre um evento e outro, de uma cidade pra outra, eu acabo estudando um pouco mais, aprofundando meu conhecimento pra levar o máximo de benefícios pras pessoas. Eu tenho uma missão hoje, que o mesmo resultado que aconteceu comigo... Imagina, Duda, a quantidade de pessoas que você mesmo conhece que sofrem de ansiedade. Mas não aquela ansiedade do dia a dia que todo mundo tem um pouquinho. Uma ansiedade um pouco mais grave, até muitos casos de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Que hoje muitas pessoas sofrem disso. E a maioria das pessoas conhece uma única forma de tratar isso. Alopatia. E vai pros remédios. Vai pro alopático. Então, quando a gente descobre o mundo natural... Você acabou de falar da banheira de gelo que você utiliza como uma das formas também de melhorar essa questão da ansiedade. Os recursos que a gente tem hoje do natural, da aromaterapia, é milenar. É milenar. Só que a gente tá num movimento de quê? Porque a gente entrou numa bolha tão grande de consumo, consumo, consumo de alopático, de medicação, que hoje muitas pessoas precisam de um remédio pra acordar, um pra dormir, um pra emagrecer, um pra comer, um pra viver, um pra ansiedade, um pra não morrer. Então, é muita coisa. E daí, quando a gente consome o natural, por exemplo, tem um óleo que eu gosto muito, que chama Olíbano. É o nosso frankincense. É um óleo maravilhoso. Se você vai lá no Museu do Louvre, na França, você vê um papiro de 1200 a.C. Eles utilizaram Olíbano pra cura da alma. Os médicos da época indicavam Olíbano tanto pra tratamento de questões físicas quanto emocionais. Então, a gente tá assim só no comecinho ainda. A aromaterapia, apesar de milenar, ainda é muito nova pra maioria das pessoas. Então, nesse movimento que eu venho fazendo, por exemplo, ontem aqui em Floripa, a gente fez um evento, primeiro evento, na sexta eu já fiz algumas reuniões com médicos integrativos aqui. Então, eu conversei com o nutrólogo, com o naturopata, com o cardiologista, e pra minha surpresa, né? Eles já indicam e prescrevem Olho Essencial. Então, eu fiquei feliz demais, né? Fiquei extremamente entusiasmado, porque pessoas de credibilidade, que realmente são muito renomados na área deles, já indicam os Olhos Essenciais. E comentaram comigo ali vários resultados, vários feedbacks. Não, uma coisa muito interessante. Eu já virei um caçador de médico, nutrólogo, e tal, pra fazer entrevista. Já tem um tempo, assim, que eu faço no meu canal e tal. E também convivo muito com médicos por conta da minha mãe ser jornalista e entrevistar muitos médicos há muito tempo. E aí, eu meio que acostumei a ignorar aquele aparelhinho no cantinho da sala do médico, que é o difusor. Porque eu achava interessante, falava, ah, hum, cheirinho de consultório de médico integrativo. E aí, mas era uma coisa que eu já tinha acostumado a meio que ignorar, tipo, ah, depois eu vou entrar numa de pesquisar um pouco mais. Mas, sei lá, é uma coisa muito comum. No consultório de médicos, você vê... E tem muito aquela coisa, né? Você quer saber se o preço de um imóvel tá bom, você ver quanto o corretor de imóvel vende o apartamento dele. Exatamente. Isso eu aprendi naquele livro Free Economics, que ele fala essa diferença de preço que o corretor de imóvel vende e o imóvel dos outros, que ele tem que ganhar volume. Então, ele vende o mais rápido possível. Não vale a pena ele ficar negociando muito pra aumentar o preço, porque ele vai ganhar uma fração daquilo só na comissão. Mas quanto é que ele vende, o apartamento queda é dele. Exatamente. Então, muito isso, né? Os médicos usam, os médicos fazem uso ali. Isso aí é um sinal que eu já tinha acostumado a ignorar. E depois que eu comecei a conversar com vocês, pra quem não sabe, eu conheci a aromaterapia recentemente, assim, eu conhecia por alto, assim, a lavanda, a alecrim pra concentração, lavanda pra relaxar, o pepper mint também em pré-treino e tal. Mas quem tá me ensinando mesmo sobre aromaterapia é a Débora Pereira e o José Júnior são os meus mentores aqui nessa jornada. E aí... É um prazer. É um prazer, Duda. Agora eu já tô aqui com o meu kitzinho aqui, ó. Já tá ficando cada vez mais cheio. A farmacinha natural tá crescendo, né? Pois é. Mas é muito legal porque, assim, a gente começa... É uma surpresa muito legal ver isso, Duda, que você vê, por exemplo, cardiologista, que é uma área onde a maioria deles trabalha muito com a questão do medicamento alopático, né? Então, ontem, quando eu cheguei pra conversar com esse médico daqui de Florianópolis, ele começou a falar vários benefícios que ele tem encontrado, por exemplo, do óleo essencial de copaíba, que é um óleo essencial extremamente potente, né, que age ali, né, em vários neuroreceptores que a gente tem do sistema endocannabinoide. Então, a gente tem uma resposta neural muito grande com esse óleo essencial. Então, a gente vai falar, por exemplo, o outro médico que eu fui, ele começou a falar sobre os efeitos do limão siciliano, que é um outro óleo essencial fabuloso que a gente tem até pra reduzir gordura no fígado, inflamação, né, questão de edema. Quantas pessoas com edema a gente já pegou e que começam a fazer aí uma jornada de 7, 15 dias e começam a ter uma diferença muito grande ali na retenção de líquido, né, no processo de desinchar, esse processo até de emagrecimento, porque às vezes a pessoa não tá, não é acima do peso. Muitas vezes ela tá com edema, tá inchada, tá com retenção de líquido. E os óleos essenciais, eles também são muito potenciais pra isso. Então, você começou a tua farmacia natural agora. Daqui a pouco você vai perceber que os resultados são infinitos. A gente tem hoje, né, mais de 150 óleos essenciais, entre óleos essenciais e blends também. A gente tem alguns óleos que são mix. Então, eles são uma mistura de vários óleos essenciais. E daí, eu quero aproveitar, porque, assim, a gente fez lá a nossa enquete, né, tanto no Instagram, quanto no WhatsApp, lá no nosso grupo. E o que aconteceu? A maioria das pessoas pediram pra falar desse tema. Ansiedade. Eu já fiz, eu fiz uma palestra outro dia com uma psiquiatra, que trabalha junto com a gente, falando também sobre depressão. Ela tem experimentado muitos óleos essenciais nos protocolos ali com os pacientes, principalmente tratando a depressão. E o resultado, assim, é fantástico. Se a gente pudesse contar aqui todos os resultados que a gente tem, seria incrível. Mas daí, acho que vamos fixar nesse assunto hoje, né? Ansiedade. Porque acredito que é o que o pessoal mais pediu. É, uma coisa que eu acredito muito, assim, é de... A gente tem que estar com tudo meio que encaixado, né? O ser humano é uma máquina perfeita, assim. Então, a gente tem que buscar estar com a vida social em dia, a vida profissional, financeira, fazer atividade física, fazer exercício físico, comer bem, suplementar bem. E acho que o óleo essencial pode ser também uma ferramenta muito interessante junto, porque não adianta também a pessoa fazer tudo errado, né? Comer, ah, não dormi direito. Ah, eu vou cheirar aqui, eu vou inalar um óleo e pronto, né? Porque tem aquela coisa, igual você falou, de tomar remédio pra acordar, remédio pra dormir, remédio pra emagrecer. A pessoa quer ser emagrecida. Ela não quer emagrecer. Exato. Pra ela emagrecer, ela tem que tomar um monte de atitude que encaixada uma na outra, na proporção certa, vai fazer um efeito benéfico que também vai emagrecê-la, né? Tipo, e o óleo essencial, por exemplo, depois também da nossa live de anteontem, eu acabei lembrando do livro O Poder do Hábito. Não sei se você já leu esse livro. Já li, é muito famoso. Há duas vezes, inclusive. Pois é, eu também. Eu achei esse livro muito bom. Aí depois desse eu fui no Hábitos Atômicos. Eu acho que esses dois livros juntos ajudam a gente a assumir as rédeas ali, né? Do nosso comportamento automatizado, que são os hábitos, né? De uma forma muito interessante. E ele coloca ali no Poder do Hábito, a diferença, assim, foi feita uma mega campanha pra conscientizar as pessoas a importância de escovar os dentes. Porque antigamente não era. As pessoas não estavam acostumadas a escovar o dente, várias vezes. E aí depois que entrou a essência de hortelã, né? De peppermint ali, ficou como se fosse o... Ele define ali no livro que tem o gatilho, a rotina e a recompensa. Então, o gatilho é você passar a língua no dente e sentir aquela sujeirinha, aquela camada de sujeirinha que tá ali depois de comer no seu dente. Aí a rotina é o quê? Escovar o dente e limpar, de fato, aquele dente. E a recompensa é aquela sensaçãozinha de ardência, de passar aquela sensação de frescor, de limpeza, que aquele hábito te proporcionou. E a partir da inclusão das gotinhas de hortelã, aquilo realmente pegou e virou um hábito que dominou o mundo, assim, né? Então, é a gente fazer isso, né? Sei lá, você vai ali ter sua rotina pra treinar. Você tem junto da sua... Ali do tempo que você separou, da energia que você separou pra poder treinar, inalar um pouco de peppermint ou algum outro óleo, balance ou de limão siciliano, wild orange, sei lá. E aí eu vou fazer um blend, né? Misturar uma gotinha de cada. Vocês já devem ter blends pessoais aí. Depois eu vou querer umas dicas também.